O meu pai é advogado das antigas lá em Maceió, né? E todos os professores eram amigos do meu pai. Então todo mundo já sabia quem eu era, já conhecia minhas histórias. Então quando começava a aula os caras já falavam, porra, aquele ali vai me encher o saco no futuro. Mas nunca era pro mal. Aí teve uma... no terceiro ano, no segundo ano do colégio, teve aquelas viagens de Porto Seguro, tá ligado? Que a galera vai. E aí eu fui pra uma dessas viagens... Demônio. Demoniado. E foi no meio do apagão aéreo. Vocês lembram do apagão aéreo? Sim. Quando, tipo, do nada cancelavam todos os voos. Lembro. E aí os funcionários da Gol, da TAM, não sei o quê, iam embora do aeroporto. E o aeroporto ficava vazio e ficavam só os passageiros lá. Agora eu, com toda a galera da minha escola, a galera da toda a minha idade, eu começava a fazer aquelas putarias ali, né? As resenhas. E aí eu peguei o microfone do aeroporto. E comecei a imitar o Silvio Santos, imitar o Faustão. Quanto anos? 14 anos. Silvio Santos, o Faustão... Já era. E aí, velho, uma equipe de reportagem me viu e falou assim, caralho, a gente quer levar você pra dar uma entrevista no programa. Sobre o quê? Os caras não sei, mas você devia ir. E aí eu fui dar essa entrevista no programa. E com 15 anos, eu virei repórter de humor num programa policial. Mano, o quê? Mais aleatório, impossível. Você fazia o quê? Eu era repórter de humor. Num programa policial? Num programa policial. É o que você faz no jornal Não Pode Rir, mais ou menos isso? É, tipo, era... Sei lá, a gente ia pra festa. É porque o pânico e o CQC estavam bombando na época. Então, e a galera queria fazer lá em Maceió, tem um. E quem apresentava o programa era o Siqueira Júnior. Tá ligado, Siqueira Júnior? Que causa pra caramba. Causa pra caralho. Aí ele falou, porra, quero levar você pra você fazer reportagem lá. Seu pânico daqui de Maceió. Era uma merda. Mas, porra, foi muito divertido. Foi muito divertido. Era no improviso ou tinha roteiro? Não, era no improviso. E eu com 15 anos e na escola. Meus amigos da escola que me davam ideia de piada pra fazer. E você já ganhava dinheiro? Ou falaram, ah, vem aqui fazer? Não, ganhava dinheiro. Cara, que loucura. Ganhava salário. Os caras falsificaram minha carteira de identidade. Porque senão não ia poder entrar nas festas com 15 anos. Não ia.